10 formas de usar aromaterapia. Vamos conversar sobre isso? Bom, com o meu jeito, olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu queria trazer um vídeo para a gente falar um pouquinho de que formas eu posso ter uma farmacinha natural e cuidar da minha saúde com alguns sintomas que aparecem de vez em quando. É claro que a gente vai lembrar boa alimentação, exercícios físicos, manter um estilo de vida super saudável. Mas, quando nós tivermos alguma coisinha, algum sintoma que possa estar nos atrapalhando, a gente pode usar óleos essenciais. Então, vamos falar um pouquinho de estresse. Existem óleos que vão auxiliar a gente minimizar um pouquinho o estresse negativo do dia a dia. O que é isso? Na verdade, a gente sabe que quando a gente dorme, a gente está num momento sedentário, para a gente levantar, eu preciso me estressar. Então, o estresse é normal do dia a dia. Mas, algumas vezes, eu tenho uma sensação de que não vai dar tempo, que as coisas vão me atropelar, e aí eu acabo entrando num estresse negativo. Existem alguns óleos que podem ajudar com esse estresse. Então, vamos falar o seguinte? Estresse negativo. Laranja, lavanda, bergamota, lemongrass. Então, olhos para o estresse, como eu falei, o lemongrass, liceia, cubeba, lavanda, laranja, vão minimizar um pouquinho essa ansiedade, essa preocupação que a gente tem de não dar conta de fazer as atividades do dia a dia. Esse foi o primeiro uso dos óleos essenciais. Segundo, é o sono. Com uma boa noite tranquila, nós podemos reestartar o nosso HD, a forma que a gente tem de minimizar todos esses sintomas de estresse. E aí, eu tenho olhos como manjerona, como a lavanda, que eu posso simplesmente aromatizar o ambiente que eu estou, ou quarto, claro, mas eu também posso pingar uma gotinha num lenço de papel ou numa bolinha de algodão, inalar por três vezes, segurar um pouquinho, exalar, e se for uma bolinha de algodão, eu posso colocar entre a fronha e o travesseiro, mais ou menos perto de onde eu estou colocando a cabeça e respirando. Lembrando que não dá para ficar muito perto. Mas isso é uma técnica muito legal, ou eu pegar esses óleos e colocar duas gotas numa colherinha de café de um óleo vegetal, e aplicar na sola dos pés, nas mãos, e aí eu vou fazer uma inalação mais profunda. Com o estresse, o que acontece? A minha imunidade baixa. A gente sabe que o estresse acaba mexendo psico, neuro, endócrino e imunologia. E nessa sensação do estresse, eu acabo tendo a minha imunidade muito baixa. Claro que eu sempre vou ter que trabalhar com o estresse, boa noite de sono, mas a imunidade, eu tenho alguns olhos que podem me ajudar. Então, o limão siciliano, existem muitos estudos que ele auxilia a imunidade para melhorar um pouco o meu estado geral. O segundo óleo seria o tomilho, principalmente o tomilho QT-timol. E aí, o cravo também é falado para ajuda da imunidade e o tea tree também, a milaleuca alternifolia. Como eu posso usar? Normalmente, eu uso no ambiente, quando eu estiver no dia a dia, ou eu posso fazer o escaldapés, que é uma delícia, todas as noites. Imagina você usar o tea tree e o limão, fazer o escaldapés colocando cinco gotas de cada um, diluindo em uma colher de sopa de vinagre de maçã ou de bicarbonato e colocando um litro, um litro e meio de água e ficando uns 15 minutos. Não só eu estou recebendo sistemicamente pelos pés, mas também o aroma está melhorando muito a minha sensação geral e trabalhando sistemicamente na imunidade. Depois disso, eu tenho resfriados. Se eu estou estressada, imunidade baixa, o que vai acontecer? Eu vou ficar resfriada. Eucalipto glóbulos, para crianças acima de 5 anos, para crianças abaixo de 5 anos, eucalipto radiata. Eu posso usar também o alecrim ou a hortelã pimenta ou hortelã do Brasil. De que forma? Eu vou aromatizar o ambiente ou eu posso usar naquele difusor com um pouco de água. Temos outras formas de usar, eu já falei quatro. Sistema digestivo, comi muito, fiquei empachada, vamos misturar no gel de aloe vera, uma colherzinha de sobremesa e 5 gotas e aplicar no abdômen ou a erva doce também. Vou usar de modo carminativo para gases e melhorar a parte da minha digestão. Dores, gente. Tem coisa mais chata do que a gente ficar com dores? Óleo de gengibre, óleo de manjerona, óleo de hortelã pimenta, em qual óleo? Óleo vegetal de copaíba ou de gergelim. Uma colher de sopa, que dão em média 10 ml. Eu vou colocar ou 6 gotas de um óleo só, ou se forem 2 óleos, eu coloco 3 gotas de cada, ou se forem esses 3 que eu citei, vou colocar 2 gotas de cada. E vou aplicar no local. Basicamente, se eu faço um calor seco, sempre colocando uma toalha embaixo para não queimar, vai ser ideal. Aí eu tenho algum corte, alguma coisa, antisséptico, melaleuca, o tea tree, ou a pimenta rosa, que são 2 óleos que eu posso usar e passar na pele. Tanto eu posso diluir no óleo vegetal, quanto eu posso passar direto o tea tree. A pimenta rosa, não. E aí, eu usei de modo antisséptico, posso usar o tea tree para acne, posso usar a pimenta rosa para acne também. E tem uma outra coisa. Cansada, estressada, a minha memória saiu, meu foco, fiquei muito cansada. O óleo de hortelã, pimenta e o óleo de alecrim, eu posso colocar no ambiente, ou eu posso simplesmente inalar uma gotinha. E aí, eu tenho essa melhora na fadiga mental. E se no final eu estou com tudo isso, preocupada, estressada, e aí vem uma tristeza, que muitas vezes pode ser depressão, mas não confundir tristeza, tá? Com uma depressão que te rebaixa toda a tua parte sistêmica, eu tenho o óleo de lavanda, que vai mexer nos moduladores serotoninérgicos, a bergamota, e eu posso usar também o hortelã-pimenta, que tem pelo mentol uma ação no sistema nervoso central. Gostaram de toda essa utilidade da aromaterapia? Então, que tal? Venha conhecer a Baisame Aromaterapia.